Ganhamos? É nóis time, GG! GG bate aqui, bate aqui, bate aqui mano, bate aqui mano, bate aqui isso aí velho, ganhamos, 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 ganhamos! Saudações galerinha do Youtube, tranquilo, aqui quem fala é o Portuga e hoje eu estou aqui no Team Skywars, isso mesmo, e hoje eu não tenho ninguém pra me acompanhar. Felizmente hoje eu vou jogar sozinho galera, então eu vou estar jogando um pouco mais, explorando um pouquinho mais o Team Skywars aqui, tá? Então eu vou jogar aqui e vou ver como que funciona, vou estar aprendendo algumas táticas, porque como ele é novo, tem alguns mapas novos, a gente não conhece muito desse Team Skywars. Então eu vou estar jogando hoje aqui, tá? E jogando esse minigame da hora que o pessoal está criando, vou ver o que eles acrescentaram, tá? Então bora pro mapa lá e ver o que vai rolar aqui galera, então eu vou lá e já volto. Mas galera, não esqueça de já deixar aquele like no começo do vídeo, isso mesmo, like aqui embaixo, deixa aquele like lá pra ajudar no vídeo, tá? Então eu vou lá e já volto. Beleza galera, estou aqui no mapa Farmville, isso mesmo aqui, Farmville cara, não tem Farmville no Skywars normal não galera, eu estou aqui no Team Skywars, isso mesmo aqui. Eu vim jogar uma partida solo no Team Skywars, eu quero ver se é possível você ganhar sozinho, você não tendo comunicação com o pessoal do seu time. Então eu vou fazer esse teste hoje aqui e primeiro eu vou pegar meus de mamantes aqui, né? Que de mamante é bom, beleza. Eu vou roubar na ilha do meu amigo ali do outro lado ali, porque aqui na minha não tem de mamante, então eu vou pegar dele emprestado. Eu vou aproveitar e pegar uma madeira aqui pra fazer aquele stick. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa espada aqui, tá? Porque a espada de pedra não é legal, isso até é melhor que de ouro, né? Isso, melhor que ouro manteiga ali. Beleza, a gente já vai pegar o outro de mamante aqui, tá? Então parece que só tem um, eu não andei explorando muito bem, não conheço muito as manhas aqui do Team Skywars. Cara, eu não sei se tem uma crafting aqui, eu não sei se tem mesmo. Eu acho que era pra ter uma dentro do celeiro, acho que eu vou ser obrigado a construir uma. Será que tem lá de cima? Acho que não tem. Eu vou fazer uma que é melhor aqui, é melhor que eu ficar procurando igual o retardado aqui e ficar perdendo tempo. Tá, então primeiro vamos trabalhar a madeira, tá? Fazer a crafting, isso, e vamos trabalhar de novo, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu coloco a crafting na mão, jogo ela, tá? E faço os sticks, tá? E faço a espada, beleza. Fizemos a espada, já estamos aqui meio bolados já. É o seguinte, galera. Nossa, meu time já topei, velho. Parece, caraca, velho, os caras não perdem tempo, né? Galera, eu percebi que agora no Team Skywars, o que os caras estão tentando fazer? Eles estão... Vixi. Vixi. O time azul tá bravo. O cara tá ali com... Aqui, eu já tomo essa aqui, ó. Já tomo essa, parça. É, você tava dando flechada já, né? Então vem cá. Vamos ver se tua flecha é OP mesmo. Vamos ver se tua flecha é OP mesmo, parça. É caramba. Sai, sai. Droga, droga. É, quer driblar? Você acha que é o Ronaldinho Gaúcho, parça? Ixi. Foi driblado, foi driblado. O cara queria driblar eu, galera. Vocês viram isso? Que cara louco. Cara louco mesmo, cara. É louco. Eu falo que ele é louco mesmo porque quer driblar aqui. Driblar o Portu aqui pro Cristiano Ronaldo. É isso mesmo, galera. Eu não jogava bola e parecia o Cristiano Ronaldo jogando. Brincas. Não é verdade. Verdade, verdade. Beleza. Vamos lá pro First. Parece que não tem ninguém. Galera, eu andei vendo em alguns mapas. Parece que o pessoal tá colocando... Ixi. Tem um time ali. Tem um time ali. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Quebra, quebra, quebra. Quebra. Já... Já toma essa, né? Já toma essa, né? Já toma essa, né, parça? Já toma essa. Vou fazer o seguinte. Eu vou bombardear aqui. Vamos bombardear. Opa. Tem um... Ih, estão colocando um baú agora. Ai, que da hora. Eles estão melhorando. Ixi. Ferrou. 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 Cadê, 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 cadê? Aqui de novo. Ih, eles estão amparo lá. Vou fazer o seguinte. Ai, caramba. Aqui. E, ó. Ó, já toma essa... Aqui, ó. Já toma essa sarrada no grau, parça. Ai, caramba. Será que eu morri? Oxi, eu não tô... Eu tô batendo no cara. O que é isso? Eu morri? Eu não morri. Eu tô vivo. O que é que tá acontecendo? O cara tava lagado, velho. Nossa, o que é isso? Ah, é do meu time. Ah, entendi agora. Entendi. Por isso que eu não matava o cara. Caraca. Ô, você vai distribuir. Você vai compartilhar? Ah, boa. Agora entendi. Agora entendi que é time. Isso, entendeu. Beleza. O cara foi... Agora o cara foi... Foi firmeza com a gente, galera. Ele foi firmeza e eu vou te salvar, parça. Você foi firmeza e eu vou te salvar, mano. Eu vou te salvar. Se é do meu time, eu te salvo, parça. Ixi. Será que morreu? Morreu. Dá pra ter morrido. Ô, dá uma maçã aí, né? Isso que é time ingrato. Isso que é time ingrato. Peraí, tem, tem, tem. Tem, tem. Não tem. Tomar banho, hein? Ah, tomar banho mesmo. Não quer distribuir. Por que que tá acertando o meu time? Ixi. Ó, vou pegar o vermelhinho desprevenido ali, ó. Ai, caramba. Ai, caramba. Eu não podia ter errado essa flecha. Ixi. É nóis, hein, parça. Tamo junto aqui. A gente vai... A gente vai pra cima deles, né, Jack? É o Jack, o Jack. Ixi. Deixa eu ver. Só tem o time vermelho. O que que eu fiz? O que que eu fiz ali? Joguei o arco fora. Não vou jogar o arco. Beleza. Só tem a gente contra o time vermelho ali. Isso. Já fazia. Não, os caras fortificaram ali. Se jogar o Enderpearl ali, eu vou errar. Vou dar de cara uma árvore, igual no vídeo do Deco ali. Mas, agora subiu. Vamos ver, parça. Não sei o que que ele vai fazer ali. É... Cara... Deixa eu ver. Tem baús nas ilhas do lado. É... Dava pra tentar chegar nas ilhas do lado. Porque o time vermelho não veio pro meio, né? Dava pra tentar fazer isso, né? Mas meio arriscado. É... Vamos comer uma carne mesmo? Vamos pensar aqui direito aqui. A gente não pode ter pressa agora. A gente tá com o passo da vitória aqui. Então, vamos deixar a bola de neve na mão. Não, eu tô com o balde de neve, não. Eu tô com o balde de neve. É... O que que dá pra fazer? Dá pra tentar chegar neles, né? É... A melhor tática aqui é tentar chegar neles, né? Ixi. Ele foi driblado. Pelo próprio time, velho. Vou fazer o seguinte. Já vai sarrar aqui, ó. Aqui eu falei que ia ganhar sozinho aqui. E vou ganhar, e vou ganhar, e vou ganhar, e vou ganhar. Vai, time. Ajuda, time. Cadê, velho? Ixi, tá vindo o cara ali, tá vindo o cara ali. Ferrou, 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 ferrou. Ferrou, ferrou. Ganhamos? Ganhamos? É nóis, time. GG. GG, bate aqui. Bate aqui. Bate aqui, mano. Bate aqui, mano. Bate aqui. Isso aí, velho. Ganhamos. 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 Bora pro próximo lá, galera. Beleza, galera. Começamos aqui mais uma partida. Tem Sky Wars. Isso mesmo. Estamos no mapa Skycaster. Isso. Um mapa bem da hora aqui. Galera, e pra quem percebeu, o Team Sky Wars aumentou um pouco, cara. Tem... Ixi. Era pra ter um bagulho aqui. Não vai ser. Ixi, cadê? Eu lembro que tinha. Ixi. Cadê? Cadê, velho? Cadê? Que loucura é essa? Cadê, cara? Era pra descer ali e ter uma espada de Dino Mamante ali, cara. Não gostei muito disso, não. Ixi. Só um parça nosso tá com a espada de Dino Mamante. Tá, beleza. O Zé Loucura vai querer ir pro... É... Ir pro sozinho pro meio. E eu vou tentar chegar naquele baú ali. Acho que dá pra chegar, hein, galera. Vamos ver o que que dá aqui. Porque aqui, como você já sabe, não tem baú no First. Alguns mapas já estão tendo. Então, galera. Pra quem tá jogando o Team Sky Wars, ele tá passando por uma fase de adaptação, né? Vendo a jogabilidade, tudo e tal. Então, mas eu acho que provavelmente vai ter baú no First sim. Das outras vezes que eu joguei, não tinha. Isso. Boa, garoto. Aqui, volta. Isso. Beleza. Estamos bem foda aqui. O cara não quis abrir uma espada de... De... Cara, dá pra... Não, aquele... Dá pra arriscar ir sozinho contra um time só. É meio... Meio, né? Muito arriscado. É loucura. Insanidade pura. Beleza. O meu time não quis nem saber de... É time, né? Eu achei que fosse time. Meu... Meu... Vem aqui e joga pros... Prospar, sei lá, que é a melhor coisa que você faz. Beleza. Vamos chegar aqui... É... Nessa mesa de encantamento. É, beleza. Conseguimos um Charmin já na nossa espada aqui. Tá, e vamos ver o que a gente vai fazer. Eu tô... Tô sozinho. Meu time já morreu inteiro. É... Então, eu vou ter que tomar muito cuidado agora nessa situação que tá muito crítica. Então, eu sou... É... O time de um homem só. Eu vou fazer algumas coisas aqui pra mim, cara. Porque eu sou muito ruim no parkour. É... Ixi... Eu vou fazer o seguinte, parça. Eu vou pegar você. Não anda pra trás, não. Eu tô atrás de você. Você nem viu, parça. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Nossa, eu achei que tinha... Que eu tinha... O time deles tá lá. É... O que dá pra fazer? Ele não deixou... Não dropou nenhuma calça. Fuchem. Couro. Couro é melhor. Eu não sei. Eu não gosto desses paranoremos. Beleza. A gente pegou já um do time aqui. Pegou desprevenido. A gente vai ter que fazer assim. A gente vai ter que ir na sua... Ser sorrateiro. Tem dois caras ali. Já vai. 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 Ai, caramba. Ai, que droga. Ai. Vamos pegar. Vamos pegar. Pegamos. 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 Nossa, matamos um time sozinho, velho. Matamos um time sozinho. Boa. Boa, Luiz. Boa. Boa. Caraca, velho. Conseguimos matar um time sozinho. Caraca. Nossa, a gente foi mito agora. Muito mito. É. Tem um cara do time ali. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar de ilha em ilha. Isso. Vamos de ilha em ilha. Que a gente já... A gente já conseguiu matar um do time sozinho. O cara... Os caras pegam tudo aqui. Beleza. Vamos esperar aquele... Paranaui ali. Tá... É... Vamos só acerto. Aqui, a outra tá boa. É... Vamos ver. Hum, quase. Hum, agora brincar de tirar o alvo. Beleza, acertamos. Acertamos. Eu vou fazer o seguinte. Dá pra pegar aquele ali. Dá pra pegar aquele ali. Beleza. Tamo aqui. Dá pra pegar. 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 Ele não tá vindo, galera. Não tá vindo. Ele não tá vindo, galera. Agora você já era, parça. Você já era, você já era. Nossa. Caraca, velho. Caraca. Caraca. Tamo muito bem, velho. Que partida emocionante, velho. Tá muito foda essa partida. Cara. Como eu tô... Eu tô nervoso nessa partida. Velho. Eu nunca fiz isso, velho. Um time de um homem só. Cara, que louco. Mano. Ai. Tem o cara ali. Vixe, será que a gente vai sarrar ele? Não vai. Vamos. Aquele PVP maroto aqui. Já dando aqui no OKB aqui, já pra trás. Ah, tadinha. É uma menina, mas... Não, não, não. Boa. 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 Ganhamos. Ganhamos. Sozinho. Solo. Caraca, velho. É nóis. Ganhamos. Bora pro próximo lá, que essa daqui foi muito louca. Beleza, galera. Começamos aqui no mapa cru... Começamos no mapa cruzade, cara. Olha isso, mano. Já saí quase fodinho, mano, velho. Nossa, esse mapa aqui é aquele... Nossa, galera, esse mapa aqui é um mapa da hora, velho. Esse mapa aqui eu conheço algumas coisinhas nele. Então eu vou mostrar algumas coisinhas que eu conheço. Aqui embaixo tem bastante diamante. Isso, ó. Já vou fazer uma bota pra mim. Tô nem aí. Tô só ali, tô sozinho. É, o bom seria dar pro time, mas... Quando você tá sozinho assim, as medidas desesperadas exigem táticas desesperadas. Mas o cara ali tá procurando diamante e eu tô procurando um outro aqui, velho. Cadê? O cara... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma bondade aqui, ó. Tô. Tô. Tô aí, ó. Pegou o diamante. Deixa o diamante pro cara ali. Deixa ele fazer uma espada e eu vou... Ficar de olho aqui um pouco aqui no meio. É... Pera aí. Acho que agora no meio vai ter baú, galera. É, no meio vai ter baú. Beleza. Esse aqui é um mapa bem gostoso. Eu joguei esse mapa aqui pro Deco. Tá aí com o Pedrão. Bom, já derrubei um. Tô sozinho aqui. Já derrubei um, parça. Cara, eu só vejo um ali. Eu só vejo um. Dá pra riscar, hein. Dá pra riscar, hein, galera. Dá pra riscar. Dá pra riscar isso. Deu pra riscar. Ai, meu Deus. Ixi, eu tô lagado. Ixi, eu que tô lagado. Eu que tô lagado dessa vez. Beleza, pegamos... Ainda pegamos maçã dourada. Boa. Boa. Eu acho que tem um cara do time... Ele tá aqui. Será que... Será que ele tá na torre dele? Não. Tá aqui, tá aqui. Ele tá aqui. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Ih. Ih, já era, parça. Já era. Não vejo... Ficou, foi... Tá aí em outros sites que não deve. Fica vendo coisa que não pode. É, dá. Morre. Simplesmente morre. Beleza, vamos... Vamos pegar. Já pegamos... Já conseguimos matar um time sozinho aqui, né? O parça tava... Tava... Vendo coisas que não deram ali. Mas beleza. A gente... Vamos fazer uma plataforminha aqui pra não... É, ficar perdendo tempo aqui só. Beleza, vamos subir. A gente acha que gente é aqui, velho. Não é do meu time, não. Você não é do meu time, não, parça. Ai, meu Deus. Ih, caramba. Vou solar dois aqui. Ixi, matamos. Não, caraca. 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 Mano, pegamos já um aqui. Pegamos um aqui. Boa, cara. Boa. Boa. Tamo fudindo. Boa. Boa. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Muito bom. Muito bom. Já pegamos... Já pegamos dois times. Matamos dois times. Cara... Ixi, nossa. Não me assusta assim não, parça. Cara, tem agora o time vermelho. Boa. Um cara do time vermelho deixou o outro ali, eu acho. Eu acho que ele deixou o outro ali. Putz, tem esses ali do lado. Eu nunca tinha visto esses ali do lado. Que da hora. Tem um vermelho ali. Eu vou pegar o vermelho. Bora no vermelho. Bora no vermelho. Bora no vermelho. Beleza. O cara tá sozinho ali embaixo. Ele deixou desprevenido. Deu essa oportunidade de morte agora. E você já vai morrer, parça. Você já vai morrer. Isso mesmo. Já morre, 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 morre. Beleza. Matamos. Só falta um do time vermelho. Cara, meu time não ajudou, velho. Não ajudou em nada meu time. Eu tô jogando sozinho mesmo. Podia ter jogado os caras normais, mas esses mapas aqui, cara. É muito massa esses mapas novos aqui. Esses fish grandão. E o cara tá ali. Bem na santa paz. Falta 24 segundos. Falta bastante. Isso aí. Vamos lá, vamos lá. É o Popular MMOs, cara. Que da hora. O cara tá crescendo o Popular MMOs. Pra quem não conhece, é um cara muito, muito da hora os vídeos dele. Eu acompanho todos os vídeos. Mas não interessa. Não interessa isso. Não interessa aquilo. Eu vou é matar aquele cara lá. Espero que eu não tenha fazendo uma traque. Cara, eu não sabia que tinha... Ele tá ali. Ele foi driblado. E já era, parça. Já era com essa espada aqui. E você já morre, já. Já morre, já morre, já morre. Ih, morre, morre. Não, você não vai roubar. Vou pular. Você tá sacanagem. Acho que você roubou minha kill. Bate aqui. Isso aí, ganhamos. Bate aqui. Isso aí. Ganhamos. 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 Beleza, galera. A gente ganhou essa última partida aqui. Foi muito da hora essas partidas de Team Skywars, cara. Eu não contei com muita ajuda do meu time. No final, o cara roubou minha kill, né? Vocês viram que ele roubou minha kill. Era pra mim ter matado, ganhado mais uma vez o jogo sozinho. Mas beleza, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele comentário, tá? Aquele like pra dar aquela força pra essa nova série de Team Skywars aqui, galera. E eu vou estar jogando mais vezes o Team Skywars, trazendo mais pessoas. Eu joguei sozinho pra conhecer um pouco da tática e tal. Também são sete horas da manhã. Acho que provavelmente nenhum youtuber vai estar acordado essa hora aqui. Só eu que sou louco. Mas beleza, galera. Então não esqueça de dar aquele like, tá? Deixar aquele like, aquele favorito. Aquele comentário, galera. Então o vídeo vai ficando por aqui. Um falão e fui! Tchau, tchau!